Vamos falar o que importa? Vamos. Mudança do sexo do chum. O que você tem que dizer sobre isso? Eu concordo com quem está reclamando, mas depende do motivo. Eu achei que o motivo da mudança perdeu muito a homofobia, sabe? É assim, vamos tentar botar mulheres, mas por um motivo muito merda, de um jeito muito merda. Vamos fazer isso muito errado? É aquilo que óbvio ficasse mulher. É assim, mas esse é o maior exemplo que tinha, gente. Eu já falei tanto sobre isso. Eu fiquei tão puto com isso que, tipo, cara, eles podiam literalmente ter trocado qualquer outro cavaleiro. Qualquer outro. Mas foi logo o que é conhecido por ser afirmado. Sim, aí ficou feio. Foi o mundo fazer isso errado pra caralho. É assim, ia pisar uma questão. Eu vou ser, não, é o politicamente correto, pede isso, né? Então eu vou fazer isso. Não, o cara, você não faz. É, parece que ontem o roteirista apagou o Twitter, né? Sério? É, o cara apagou o Twitter dele. Tinha a ponta do Twitter dele. Valeu a pena essa luta? Foi engraçado que, tipo, não foi nenhuma coisa polêmica. É uma coisa que ninguém gostou. Não foi polêmica, foi unânime, desacrata. Quem é social justice warrior ficou puto porque viu que o motivo era errado, que era uma coisa meio homofóbica. Tipo, ah, não, esse é feminino, então vai fazer mulher. É mulher frágil, sensível, fraca. É, tipo, o personagem do Shum não funciona como... É. Então, o personagem do Shum como mulher hoje em dia é um personagem horrível, entendeu? É, é melhor ser como homem. Uma mulher com uma armadura rosa que é frágil e não gosta de lutar, entendeu? É, como homem era mais interessante até. E quem odeia social justice warrior e tá achando que social justice warrior tá adorando, que não tá, e tá reclamando porque, ah, vem mais uma vez o patrulha do... Não menos é, tá. Não sei, os dois lados da questão ontem eram. Fica feliz que não é o Pablo Vittar que tá dublando. É isso que... É isso que... Aí conseguiu a façanha inalcançável de fazer todo mundo ficar puto. Até Bandai, como é que assim, Bandai? Bandai parece que também não era muito a favor da ideia. É, não, no Twitter, no Twitter o cara, o cara chegou e falou assim, não, o pessoal da... Da Toei também ficou... Também não gostou da minha ideia, da minha decisão. É óbvio que não gostou. Caralho, se a Toei não gostou e a Bandai não gostaram. E a Galeta... Caralho, eu falei Bandai porque... Caralho, velho. Você tem que ter um pouquinho de... Cara, não é essa coisa, falem mal, mas falem de mim. Não dá pra... Caralho, se a porra dos... Se a porra dos caras tão falando, não gostei, você fala, por que você não gostou? Explica, não é falar, não gostei, foda-se. Às vezes o motivo é bom. É, coitado. Às vezes o motivo é bom, sabe? Porra. Ele deve ter pensado que se isso der certo, ele ia ser um visionário. Só que não tinha como isso dar certo e ninguém ia ligar de qualquer jeito. Ele foi um visionário na arte de como fazer todo mundo odiar a sua decisão e ficar contra você. Todo mundo se unir contra você. Olha que bonito, ele uniu gente do espectro político inteiro contra ele. Olha que bonito. Porque não foi a única mudança de sexo que já teve no filme do Cavaleiros? É, teve do... Do escorpião. Do Nilo. É, porque assim, teve gente que reclamou, mas assim, mas é porque o Miller é uma pessoa que não era importante, assim, sabe? O Shun é o único dos Cavaleiros de Bronze que tinha uma personalidade diferente. Eu estava lendo uma matéria falando sobre ele, tipo, cara, se você olhar a personalidade, tudo bem, tipo, ah, o Shiryu, o cara bonitão, com cabelão e tal, quem não gosta de Shiryu? Mas se você olhar a personalidade, o Shiryu, do Yoga e do... O Shiryu poderia porque ele é chinês, eles não gostam de... Até o do Sey, o do Sey, até por mais que ele seja chato, assim, ele terminava um pouquinho diferente, mas o Shiryu e o Yoga, eles estão meio que a mesma coisa, a personalidade da ideia não muda nada, entendeu? Então, botar o Yoga como mulher, eu acho que... Daria uma variada, uma sacudida um pouquinho mais interessante, né? Seria algo. É, eu não tô nem falando, ah, porque tem muitas Amazonas, a gente tem que usar mais, não sei o que, mas, cara, tipo, isso aí meio que foda-se, entendeu? Reléu, isso aí é pra... Isso eu não acho que seja tão importante. É, isso mexe tanto na licença da cara, né? É, assim, entendeu? Que também, apesar de ser também uma coisa que, enfim, é uma visão muito merda, cara. Não, foi totalmente, inequificamente errada. Surreal. É a pessoa que tenta ser progressista e acaba sendo mais regressista do que a porta do desenho original da primeira 80. E teve uma coisa que me deu tanta raiva, quando o cara fez a explicação dele no Twitter, ele deu o exemplo da Starbucks, do Battlestar Galactica, que é, tipo, que é um exemplo que é completamente diferente, que nesse exemplo, sim, o legal da adaptação da Starbucks é que a Starbucks era homem, originalmente, na série original dos anos 80, quando teve a série nova do Battlestar Galactica e virou mulher. Mas o legal da Starbucks é que justamente isso, que eles pegaram a mesma personalidade do cara, que ele era um cara mulherengo, que bebia rebelde e conseguiu. E conseguiram passar por uma mulher e conseguiram, e ficou muito foda. Sim. Que é uma coisa que, obviamente, não tem como acontecer nessa série. A não ser que o Shun seja outra coisa. É, e que, assim, é o que eu acho que é óbvio que vai acontecer. Tem que acontecer isso, porque se mantiver a personalidade antiga, fodeu. É, tipo, sabe? A única esperança é mudarem, realmente, o Shun e tirar uma outra coisa totalmente diferente que não evoca em nada antigo. E aí, se é uma mulher forte, não tem ninguém fraco. Isso, porque sim, porque vai perder um... É menos pior, mas ainda assim é uma merda, exatamente. E se você joga o Ikki, eu acho que seria mais legal. Porra. O Ikki seria legal também, sabe? Cara, qualquer outro pessoal, eu acho que seria maneiro fazer isso. Qualquer outro. Qualquer outro, menos o Shun. Cara, foi tipo assim, como é que eu posso errar feio? Vamos lá. Eu quero errar feio, eu errar rude. Eu quero errar muito. Não, Shun. Bizarro, cara. É muito surreal. Foi um esforço, só um esforço, cara. Precisa fazer um esforço pra errar. Eu que tinha, eu que, os únicos dois bonecos cavaleiros que eu tinha eram do Shun e do Ikki. E a gente era irmão, ganhou um pra mim e outro pro meu irmão. E você era o Shun? A gente trocava. A gente dividia, assim, de forma justa. Mas eu gostava muito do cavaleiro do Shun. Aí depois eu tive o Seia Dourado, que era aquele Seia Falso, que a armadura era dourada. Mas assim, eu achava muito... Não era armadura de... Não, era só armadura dourada. Era só pintada de roupa. Porque eu achava muito foda. Ah, mas é maneiro. Eu lembro disso. Mas depois eu descobri que era falso. Ah, mas era maneiro o visual. É, sim, sim. Bom, gente. Tá começando mais um pause aqui. Eu sou o Totoro. Aqui tá o Matheus Castro. E ali tá o Rotiê. É verdade. E agora vamos falar do segundo assunto polêmico do dia, que também não é nem um pouco polêmico. É que eu gostei muito que saiu uma notícia dizendo cartaz do Sonic divide opiniões. Não, cara. Não divide opiniões. Vai se fuder. Não divide. É outro exemplo de uma coisa que conseguiu. Não é polêmico. E conseguiu juntar uma fanbase inteira. Mas vocês compadam que as pernas dele são bonitas? Não, claro que não. Tá, essa é a opinião de vídeo dele. Saiu duas imagens. A segunda eu ainda não tenho certeza se é real. Uma é essa aqui, que é só a silhueta. Que vai aparecer aqui na tela. Não tô vendo. E a outra é essa das pernas dele, que cara, eu não acredito que seja real, cara. Eu ainda não tô acreditando. Não, as duas são muito bizarras. É, tem o que é numa ponte. Porque a da silhueta é pior. Porque você não sabe o que tem ali. O que pode estar ali pode ser muito pior do que você imagina. Tem uma coisa meio... Como é que vai ser o rosto dele? É, entendeu? Tipo, será que ele vai ter... Será que ele vai ter os dedos dele, sabe? Ele vai usar... Entendeu? Sabe? Vai tirar o sapato assim e vai ficar se dedos do pé. Mas pra você pensar atenção, nessa que tem as pernas dele, você vê que ele não usa meia. Então ele deve ter um chulé. Ah, caralho. Imagina um chulé do Sonic. Por isso que ele tem meia, pô. Ele precisa de meia. É, pois é. Tiraram a meia. Tem que botar a dobradinha, mas ele tem a meia, pô. É, entendeu? Não faz uma porra dessa. Não, fazer filme do Sonic já é uma ideia fundamentalmente idiota. Tipo, pra quê? Não, o Sonic bom é um ótimo desenho. Eu vi uma... É, tá. É. Eu vi um tweet muito bom dizendo... Você discutiu com o Dr. Robotnik por querer transformar os animais de robôs. E olha a monstruosidade que vocês fazem. Entendeu? Mas é tipo isso, sabe? E tipo, eu não entendo. Cara, mas olhando isso, uma coisa que você percebe... E vai ser o Jim Carrey da Robotnik, não? Uma coisa da... É, parece que pariu. Sim, sim, sim. Isso é a única coisa interessante no filme. Caralho. Porque isso pode ser a única coisa boa do filme é o Jim Carrey de Robotnik. Mas morre aí. É maravilhoso, sabe? Eu acho que... Num filme melhor. Eu acho que pra resolver a questão do filme, eu tenho que botar o Danny DeVito pra narrar o sonho. Já que ele não vai narrar mais o... Não é mais o Detective Pikachu. Mas Detective Pikachu, eu tô botando fé de verdade. Não, então... Vai ser bom. Eu nunca duvidei. Nunca duvidei. Porque isso mostra como foi uma decisão acertada de botar os pokémons que nem eles são no desenho. Faz muito mais sentido você tentar criar uma versão realista. Só que, obviamente, não pode ser realista porque é um porco espinho, ó. Não, mas o surreal é que uma amiga conseguiu, cara. Agora, se for perceber, os pokémons, eles estão... Do Detective Pikachu, muitos deles... E aparecendo vários de vários estilos, cara. O trailer foi até... Foi até bem didático nesse sentido. Eu consegui ver... Sim, sim. Mime, que assim, que tá próximo ao desenho. É um pouco triste. Que ficou creepy, ficou bizarro. Mas ele é, né? Mas como ele é creepy, então joga a favor. Jigglypuff também, hein? É, também ficou creepy. Jigglypuff não esperava que fosse ser peludo. Foi estranho. Não, mas tinha que ser peludo. É, tem que ser peludo. Pensando bem, tem que ser, mas é estranho. É, porque senão seria... Senão teria que ser uma coisa meio Roger Rabbit e não faz sentido ser. É. Porque não é o mundo dos desenhos. Não tem esse mote. É, ou então ser pelado. Ser só a pele. É, pra mim era pele. Ser pelo. Ia ser muito... Não, porque obviamente era pelo, gente. Vamos combinar. Por favor, né? Pikachu, pelo desenhado, mas você sabe que ele é peludo. Sim. Então ali o pelo faz sentido. Não é um rato sem pele. Imagina isso. Não é porque não tá desenhado pelo que não tem pelo, sabe? Sabe, tipo aquele gato sem pelo que tem mais estudo de Pokémon que fosse umas coisas bizarras. É, assim, recebendo... Cara, mas assim, o que eu vi do trailer, o roteiro parece ser ágil, a ideia de botar Ryan Reynolds, óbvio, que foi boa, muito inspirada. A premissa de pegar o universo do detetive Pikachu, que até então só ia sair no Japão e não vinha pro ocidente at all. E pegar isso como premissa, porque é uma premissa exótica o suficiente e sofisticada o suficiente pra você fazer um filme bom em cima e usar por Pokémon de um jeito que fica divertido e que fica atrativo pra adultos também. Que vão combinar, cara. Pokémon... Lembra quando você era criança e falava que Pokémon ia ser modinho? E Pokémon já tá agora há décadas... Há 20 anos e já tem adultos que... Adultos pra caralho, adultos quase velhos que gostam de Pokémon? Mas isso é modinho ainda. É modinho de 20 anos, exatamente. Cara, então é isso. Então o filme que você... Não é porque é Pokémon que você já é adulto e tem que ficar meio... Ai caralho, eu gosto disso só porque é Pokémon. Não. É fazer o Pokémon que adultos possam gostar também. Gente que não gosta de Pokémon, que existem, possam gostar sem dizer que é apesar de. Eu acho interessante isso do Detective Pikachu, cara. Ele tá bem sentindo. Ele pega um filme, ele gosta de filme no ar também. Tá maneiro, cara. E eu tenho curiosidade e parece que vai mostrar uma coisa que você não vê nem muito no desenho do Pokémon. Porque a história é passada no universo do Pokémon. É ver como é o dia a dia dentro do universo do Pokémon. Porque como é live action e tal, você vai acabar precisando da atenção em mais coisas assim. O que as pessoas comem no mundo do... E eu gostei do fato de ser o Detective Pikachu a fazer isso, porque com isso você consegue ter uma cidade grande, uma coisa urbana, enfim, um noir mesmo, e incorporar os Pokémons em cima e ficar orgânico. Se você fizesse Pokémon, o filme, live action, com base no tipo de ambiente que você vê nos jogos tradicionais, tipo em Palette, idiotas, sabe, que é muito, muito rural, muito quase que coolicamente provinciano, assim, então eu não acho que ia ficar maneiro. Eu achei maneiro por ser uma cidade grande, tipo uma Nova York Pokémon, e ser essa coisa que dá o realismo, porque você cria o realismo palpável pro filme e com Pokémons em cima, que gera uma coisa meio surreal. Então, é interessante ver como que os Pokémons se encaixam dentro de um cenário urbano. encaixam bem, porque o jogo, no jogo Detetive Pikachu 3DS encaixa bem. Então, a conclusão inevitável é, porra, se no jogo funcionou bem, se no filme vai ficar melhor ainda. Estreia quando? É esse ano, né? Meio do ano, é, meio de 2019. Não é esse ano ainda. Não é ainda. Ah, é, tipo, é esse ano ainda. Nada mais vai acontecer esse ano. Não, nada mais não, porque, assim, a gente não pode falar essa coisa ainda, que ainda pode dar merda ainda esse ano. Espera acabar. Que surpresa sair do KF2 logo no final de 2018, né? Peraí, gente, vamos fazer aqui, peraí. Estou recebendo um recado aqui. Antes de entrar no próximo assunto, o quê? Não, não é possível. Isso. Gente, antes de entrar no próximo assunto, eu tenho um recado muito importante pra você. Vocês podem comprar Darksiders 3, que é o terceiro jogo da saga Darksiders, no link aqui embaixo, na loja do Submarino. Olha só, estou ouvindo aqui. Sensacional, gente. Entra aqui no link. Isso, isso, é. Você vai entrar no site do Submarino, na loja tutorial, você vai entrar lá e vai comprar Darksiders 3. É isso aí, gente. O recado foi dado. Muito obrigado. Câmbio. Você consegue ouvir pela sua mão? O quê? Eu tenho um implante cibernético que me permite... Maneiro, cara. Caralho. Comunicação. Comunicação. É, ele está dentro. Ele é o Subdermal. Caraca. Entendeu? E, pô, Darksiders 3, pô, maneiro. Sim, sim. Darksiders 3 é irado. É irado. Sete Pecados Capitais. O quê? Sete Pecados Capitais você enfrenta. Ah, é verdade. Porque a cólera, que eu ia chamar de Fúria Matar Arrada, é cólera, ela enfrenta os Sete Pecados Capitais de uma forma... Eu achei que era ira. Caralho. Eles criaram... Eles mudaram os Cavaleiros, né? Mudaram. Não, mas é... Não, o Apocalipse é cólera. Tem gente que chama de ira, mas tem gente que chama de cólera, mas aí no jogo ficou cólera em português. Mas é porque é meio... Eu pesquisei sobre isso. A identidade dos Cavaleiros meio que muda. Um pouco, né? Dependendo da leitura original. É, porque... Ah, não. Tem... O Guerra e a Morte são os protagonistas dos Cavaleiros. Então, só que a Morte às vezes é peixe, entendeu? Não, tem peixe. É porque eu sei que tem conquista, que às vezes é, às vezes não é. É, que junto com a peixe, é isso. Porque não sei se é peixe ou se é a morte. Mas enfim, tem várias leituras. É, tem mais leituras diferentes. O Bajor Vaz é que falou sobre isso um pouco também. Tem o Conquest, que é um dos bosses que... Ah, é verdade. É aquele... Que é um quinto boss. Eu gosto do universo do Darksiders. É. E uma coisa que eu vi por alto assim no Darksiders 3 é que assim, ah, é meio controverso. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Mas cara, eu gostei mais do world, da construção de mundo do 3 do que até do que o 2. Que o 2 jogou o Morte num foda-se no mundo diabo meio, meio... World of Warcraft meio foda-se. Porque sim. E o 3 volta pro mundo do 1, que é a terra destruída. Que é a terra fudida. Que é o mundo mais interessante ao meu ver. Então, e a forma... Ele respondeu perguntas que eu achei interessantes que não sei se chega a ser spoiler a dizer isso. Tipo, beleza, o que aconteceu com a humanidade? Cadê os humanos? O 3 respondeu isso de uma forma elegante pelo que eu vi assim do enredo. Ele tinha maneiro. Talvez eu botaria ele menos, um pouco menos em Dark Souls. Mas até aí, a forma como ele se apresentou meio Dark Souls não foi tão mudança de gênero assim, sabe? Eu achei que fez ainda um sentido interno assim no jogo. Gostei. Você assistiu o Game Awards, Matheus? Acabou que eu não falei contigo. Assisti o Game Awards, gostei muito. É. Fiquei feliz pela representação do Brasil. Exato. Nos dois principais prêmios da noite, ao meu ver, pelo menos. É. Que é o jogo indie do ano pra Celeste. Valeu, Amor e Santo, maneiro muito. É. E Rafa, você no Guarovó também, puta que pariu. Pra caralho, parabéns, Aço. Ainda teve, ainda teve de novo, a gente ganhou a competição da Twitch, né, com o Cellbit. Cara, o Cellbit. Ano passado foi Calibre, Lordown e esse ano Cellbit. o Jogabilidade ficou na frente por um bom tempo ainda hoje. Sério? Caraca. Eles estavam na frente até os dois últimos prêmios, parece. Então, assim, Brasil, ninguém acerta, ninguém acerta prêmio, melhor que nós, que nem brasileiro acerta. Moleque, isso mexe de orgulho, cara, foi sensacional. E a gente entende videogame, não sabe? Porra, entendi mesmo. E, cara, mas uma coisa que eu achei interessante, assim, que o pessoal falou que os anúncios não foram tão bombásticos, assim. Eu discordo. Eu achei, assim, é porque depende do que você está esperando. Ah, eu queria Metal Gear Solid 6 e Resident Evil 8. Essas coisas muito, Final Fantasy 16. As coisas muito do arco da velha. Não, cara, o mundo não é mais isso. Isso não é coisa de ser anunciado em TGA também, então, tipo... Não, até... Mortal Kombat 11 foi. Tem Mortal Kombat 11. Ah, vai. Mortal Kombat 11. Não é Final Fantasy 16. Não, mas é Mortal Kombat 11, vai. Então, não é tão assim, assim, vai. Mas o que eu achei interessante dos anúncios, porque o premiação, beleza, prêmios foram entregues, eu gostei das premiações, foi tudo condizente. Achei interessante o prêmio para o God of War como uma forma de não desmere... Assim, Red Dead Redemption, jogo do ano, beleza, uma porra... Algo tinha que ser dado para a Sony em alguma capacidade para representar a força dos seus jogos exclusivos esse ano. Puta que pariu. God of War e Homem-Aranha é tomar no cu, Mas você acha que foi por causa disso? Porque... Também. Também. Eu achei várias coisas... God of War é um jogo foda também, é um jogão da porra. Eu não sei se as pessoas pensaram nesse sentido na hora de votar, sabe? Eu não sei se... Ah, cara. Se são jornalistas que votam, o pessoal pensa, mas imagina... Eu acho que assim, eu acho que... Assim, eu daria o voto para o Red Dead Red 2, mas eu não fico ali um pouco... Tipo, não veio... Não acho que seja uma decisão polêmica... Não deu um para o jogo merda, né? God of War, TT ganha, sabe? Não é bom se fosse um jogo ruim, exatamente. Acho que todo mundo estava com essa sensação de que era um ou outro e qualquer que fosse... Estaria certo. É. Foi a premiação menos polêmica, não sei se assim, era polêmica de caralho, qual vai ganhar, mas não é polêmica... Mas ficar puto porque um ganhou um e o outro não? É. Caralho, não dá. Esse ano teve muito jogo bom, cara. Teve, teve. Esse ano foi realmente digno de nota. Depois da Game Awards, depois de eu falar sobre Monster 8, que é um jogo que eu estou amando de jogar, mas ele... Monster Boy. É, Monster Boy, é. Cara, eu estou na secura para jogar. Não, mas assim, foi... Eu também acho que foi foda. Eu fiquei muito feliz que o... Que o... Que o Roger... Você botou então, você bota Monster Boy como candidato sério a um dos melhores do ano? Cara, para mim, para mim sim. Caralho. Para mim sim. Para mim foi um jogo favorito. Você azerou? Não, não. Caraca. É muito bom. Você acha que ele concorre na Game Awards de 2019? Não, acho que não, porque a gente estava... A gente estava tendo essa expressão outro dia na minha live. Live, tweet.tv.com.br canal tutorial. Vai lá. Parece o link aqui embaixo. Mas o... Porque assim, pelo que eu entendi de como funciona, o jogo que sai entre, se não me engano, até o dia 21 de novembro até o final do ano, ele não concorre a nenhuma premiação de Game Awards. Porra, nenhuma. Nem a do ano que vem. Caralho, se fosse Game of the Year, beleza. Porque aí você pode dizer, ah, Game of the Year, porque o Year é o ano e tal, ano vigente. Mas porra, pode passar nas outras, né? É, mas... Nas outras, tipo, melhor narrativa, melhor... Deve ser que nem o Oscar que começa não necessariamente quando o ano passa, né? Não, não. O Oscar, a premiação acontece depois por causa disso. Acontece em fevereiro. É, em fevereiro. E ainda assim, filmes de janeiro e fevereiro são contemplados. Isso é interessante. É, né? Tem isso. Tem, tem isso, né? Mas eu acho que tinha que ter um... O certo seria que a do outro ano contasse, tipo, jogos lançados entre novembro. Só que aí o problema é que ia ficar muito confuso pra depois você vai ver... Peraí, o jogo que saiu em novembro do ano passado ganhou o jogo do ano. Depois vem aqui no Oscar que isso acontece às vezes, assim. Acontece pra caralho. O time sai em dezembro do ano anterior. É, tipo, sabe? E é sempre em dezembro porque a época de colheita de Oscars, pra assim dizer, é sempre final do ano. Dezembro. Repara, os filmes todos... O filme do Inhá, que tocou o Nubank, o Flamengo... É, eu acho que, por exemplo, é pra Dice e os outros prêmios grandes que é o da GDC, o da Dice. O da Dice acontece, tipo, eu acho que em fevereiro e março, uma coisa assim, né? Que premiam os jogos de 2018, né? GDC é uma premiação boa, importante também. É, assim, que são questão de semanas, assim, só, né? São, tipo, são três semanas e tem jogo que sai nessa janela que sabe que não vai ganhar nada, né? Tipo, deuscalço, quatro... Acho que eles sabiam que eles não iam ganhar, nenhuma premiação de jogo do ano. Eles não querem premiação, eles querem fazer um jogo maneiro, fechar um sarro, fazer uma parada divertida. Óbvio, deuscalço, que tinha chance, né? Pois é, acho que não. Mas, enfim, mas o que a gente tá falando? Tá falando da premiação? Não, premiação como um todo. Mas, assim, eu tenho que parar e esqueci de fechar, meu jeitinho. O que eu achei que, assim, os anúncios foram interessantes, sim, pra caralho. Teve anúncio bom pra cacete, teve jogos que, assim, anunciou, existe, já, assim, lembra que eu falei que até agora no Xbox Game Pass, droga, Ashen. Porra, teve anúncio de Ashen, já saiu, pega essa porra e joga. Tipo, caralho, eu tô baixando, 10 na minha casa é muito ruim pra caralho. Então, tava, que ficou uma fé na sala, fica longe, então tá pegando. The Outer Worlds também. Outer Worlds, cara. É, e pra mim... Porra, da Obsidian, isso foi me falando do show. É, pra mim, pra mim, então, eu não fui reclamo dos anúncios, porque eu acho que é o jogo, pelo menos, os jogos foram confirmados que vão sair em 2019. É o jogo que eu mais tô esperando no ano que vem. Total, cara. Sim, tranquilamente. Porque é uma mistura de Fallout com Borderlands de quem fez os melhores Fallout. Sim, sim. Ou diria que os únicos Fallout bons. chubuia. É, e não, e tem... Medicina. É. Não, e tem umas... Não, e tem... E eles dão umas... umas porradas diretas na... na BTX ali, né? Certíssimo. Eles não seguraram muito... Eles estão bem descarados. Não, na Jugularity tá certo, cara. A Obsidian com dinheiro é foda, cara. Eu tô feliz que... Assim, ok, Microsoft comprou uma porra só de ter te rolar essa parceria com a Take-Two, com a 2K. É com a Take-Two que é a mãe zona da 2K. É porque é uma outra empresa do braço da Take-Two, mas é como se fosse Take-Two, é? Que é foco pra empresas indie, mas não muito, podendo fazer jogo com dinheiro grande e fazer AAA e se mantendo indie. É um iniciativa interessante com os dias. Eles falaram que esse jogo não é pra ser considerado um jogo AAA, é pra ser considerado um jogo AA. Ótimo! Darksiders 3 também é AA e eu adoro. Eu adoro essa ressurreição do AA que tinha morrido. Sim. Porque é foda, né? Eu falo, pô, saudades daquele joguinho de miúca. Aí quando a gente com lança eu falo que é uma merda. vou tomar no cu, né? É, foi o... É, foda e me beija. Dizem que o que trouxe esse de volta foi o Hellblade, né? Que é um AA maravilhoso também. É, porque eles chamavam... O que o Hellblade se chamava de indie AAA. Que é meio que o AA, vai. É, pelo amor de Deus, né? Também... Ah, não, cara. Tem que ser... Assim, é só pela brevidade do jogo e pela... Não, mas é porque essa coisa da... A gente tava conversando com o Ricardo. Qual foi o termo que nem... É, quadruple A. É o primeiro jogo quadruple A. Não, qual era? Eu acho que a Red Dead 2. Eu acho que essa Red Dead 2 eu falei, gente, parou. Cara, daria. Rockstar é a única que daria pra falar uma porra dessa. Mas aí, tipo, mas aí fodeu. Não, aí fodeu, aí fodeu, mas poderia. Não pode classificar tantas coisas assim, sabe? Tipo, aí... Mas é meio que é isso. Porque, sem exagero, é um outro nível, é outro patamar. E eles conseguem manter esse patamar num jogo gigantesco, coisas que em jogos menores não conseguem, sabe? Então, é um outro nível. Mas aí é chamar de quadruple A, quadruple, foda-se. Não sei se precisa. Mas tecnicamente poderia ser. Mas teria que ter mais empresas fazendo isso pra poder ser. Porque um só não conta, né, caralho? Um só é uma. Tá, duas. Talvez. Naughty Dog e Rockstar. Acabou. Chegou muito. Chegou muito. Chegou muito. Chegou muito. Chegou muito. Chegou muito. Chegou muito tempo antes de existir essa definição. Pra época foi. Pra época foi. Mas, porra, um de cada... Dois de cada vez no mundo, porra. Mas no cu, não dá? Não, mas enfim. Mas Outer Wars é um jogo que eu tô muito... Double A, que eu tô meio meio ansioso. E eu adoro essa volta, cara. E eu gosto que a Microsoft tá bancando várias Double A's. Acho que a pegada vai ser essa. Ou então um 2,5. Aquele cara que é Double A, mas vai virar Triple só pelo polimento a mais assim que a Microsoft vai jogar um dia. Você tá coinando o termo 2,5 A agora? Já tá criando. Inventei já. Vai que cola essa porra. Nunca diga nunca. O que eu acho que ia pegar infra de Double A, mas talvez o resultado final vira Triple. Eu vou criar um novo termo. Um jogo Super Indie. Super Indie. É um Indie com... Indie Turbo. É. Indie Turbo. Não, mas o que que tá, cara? Porque o jogo Indie até pouco tempo atrás e eu fazia o Minha Cupa, o Nostra Cupa, jogo Indie era ah, jogo 2D, jogo Pixel Art, sei lá o que. Não, velho. O jogo Indie agora meio que quer dizer mais nada, mas no melhor sentido, porque agora tem jogos Double A que tão saindo de responsa que são estúdios que são independentes, que em sua essência são estúdios Indie. No Man's Sky é um jogo independente. Porra, é. E é um Double A que saiu meio cagado no começo, mas que agora tá um Double A de respeito. Porra, aí é foda. O visual é maneiro pra caralho e tecnologia sofisticada por trás também. Mas assim, mas o Alto é hoje, cara. Tô muito no raio. Ele ressona muito comigo, assim, sabe? Não, também. O fato de... Ele fala no meu coração. É, pois é. Então, é claro que tem outros jogos muito fodas, tipo Resident Evil 2, eu vi o último Gameplay que saiu, eu tô muito animado. Mas é que esse é o tipo de jogo que eu gosto, o Alto é hoje. Cara... jogo de RPG que vai ser... Você vai ser... O seu protagonista não vai ter voz, né? Aham. Ele vai ser, tipo, como era a maioria dos RPGs de PC. É, porque ela tá boa rasa. Você faz personagem, mas você... Como era todos os Elder Scrolls, assim, até o... E os jogos da Bethesda mesmo, até o Fallout 4, né? Foi o primeiro que mudou isso. E, enfim, ações... Você vai ter habilidades que não são de combate, que vão ser úteis pra você... Porra. pra você usar nos diálogos e nas ações, assim... Isso é muito importante porque é... Sempre é o mais legal de você fazer um build que não é necessariamente de combate. É um build pra você passar pelo jogo inteiro sem lutar nada. Adoro. E o Fallout 1 e 2 acho que tinha bastante disso, né? Build da Lábia. Tinha. Maravilhoso, cara. É, se eu não me engano, eu acho que é. Eu não sei qual foi o primeiro jogo. Esse foi o... Talvez ter sido o Fallout 1 que você pode jogar sem... Não, acho que é o... Pode fazer isso. Sem... Não, não. O Fallout... Esqueci. Acho que um combate ou outro você precisa fazer, mas você pode fazer muita coisa sem... Resolver no diálogo. Você pode matar o último chefe no diálogo, por exemplo. Sim, você pode matar o último chefe no diálogo. Isso é o melhor do Fallout 1 que era uma coisa incrível, assim. Você podia... Porque acho que é quando você tem inteligência alta, não é? É, tinha várias coisas, lá. Tinha as outras habilidades também. Isso é maneiro pra caralho, velho. Eu adoro isso, cara. É o meu lado SJW, fã, numa foda-se. Você tem jogos que você pode resolver na violência, eu acho tão maneiro. Eu quero poder escolher. Eu quero ser Rambo, mas eu quero poder resolver na conversa. É legal subverter essa coisa de que o conflito é a única coisa em comum entre todos os jogos. Pois é, poder subverter a parada, pô. Poder na lábia, na sedução mesmo, tu flertar com a criatura e seduzir mesmo, e com carisma, e conquistar, e ir no diálogo até enganando mesmo, mentindo, traindo. Foda-se, eu quero ter opções, sabe? Aquele que era No Trace with a Furious, mas virou agora disco Elysium. É muito isso também. Esse é um outro jogo que eu tô muito animado pra isso. Isso. É verdade, eu esqueci o desse jogo aqui, isso vai ser foda também. Eu não viro, né? Mas enfim, mas tá bom, Game Watch foi legal. Foi. Agora, assim, agora, o anúncio mais interessante daquela noite pra mim foi o que ninguém falou de certa forma, que foi a Epic Game Store, cara. É, então, eu ia falar sobre isso agora. Eu ia puxar esse assunto agora, sobre a Epic Game Store. O que vocês acham sobre... Eu tô bastante reticente sobre isso. Também. Eu quero ver como é que vai ser ao longo do tempo. É. Pois é. Eu acho que... A primeira versão que eu tive é que eu acho que eles começaram cedo demais. Eu acho que eles tinham... Porque assim, eu acho legal... Ah, não é os desenvolvedores. Por mais que vocês queiram ajudar, que eu acho uma coisa boa, entendeu? Porque assim, eu acho que a loja é muito crua no momento. Ela, por exemplo, não tem um sistema de refund no jogo. É uma coisa que acabou se tornando um padrão. Padrão já. Em qualquer loja. Em consoles não, mas no PC já virou. É. Tipo, o Steam tem um sistema que é automatizado, que funciona bem. É a ordem de ter o melhor sistema do mundo possível. Assim, sabe? Você pode jogar... Você pode ter um jogo por mais de 30 dias. Se você não tiver jogado, eu acho que um número bem razoável de horas, você pode pegar o refund. Refund é automático. Não é nem discutido. Enfim, então assim, ele lançar uma loja que quer bater de frente com o Steam e não ter um sistema de refund, entendeu? É complicado. É complicado. E isso que eu ia falar. E a única forma que ela tende de... Aí que tá, botou pau na mesa? Botou. Botou altos trailers de jogos mega cobiçados e mega interessantes ali e falar, exclusivo no PC, na Epic. Caralho! E foram, tipo, não foram... Foi um, foi tipo, quatro, cinco, três anunciados assim que é... anunciado assim, Epic Games, só que o caralho, velho! Bizarro! Então assim, eles tão investindo muito... Por um lado, num bom sentido, que eu achei, ah, cara, beleza, sai um pouco de hegemonia do Steam, sai, mas, porra, mas não assim, né, cara? Não tirando os jogos, botando exclusividade. isso é uma coisa que acaba irritando mais o consumidor, assim, especialmente quando a loja não tá boa. Eles já começaram com esses dois jogos, que foi o Rades, que é o jogo novo da Super Giant, que tá em Early Access. Early Access parece ser bem legal, ele é um roguelite da Super Giant e o Asher, né? O Asher foi um que foi que deixou ficar puto de verdade com isso. Mas se você tiver Xbox One Next, tem ele também? Então... a versão da Windows Store não existe, então você não tem como jogar no PC. Porque a ideia, o legal seria se com vários serviços você tivesse uma competição maior e com isso você tivesse serviços melhores, mas acaba sendo um negócio fragmentado que cada um tem coisas que o outro não tem. Porra, ficou feio mesmo por volta de vocês. Esse do Asher ficou muito feio, assim, sabe? Ficou feio. Tanto que os caras, eles foram obrigados a fazer um blog, assim, não, gente, a gente errou, a gente vai tentar colocar no Windows Store o mais rápido possível. Eles deram uma desculpa, assim, ah, por quê? Vai esperar já na exclusividade, acabou, foda-se. Não, eles falaram, deram a entender que isso iria logo. Eu acho que eles devem ter feito merda, eles devem ter falado, assim, gente, eu preciso fazer uma coisa. A gente prometeu. É, porque, tipo, é foda, sabe? Eles devem negociar com a Epic, que é? Não, o mais bizarro, durante a Game of the Order eu entrei no site do Windows e tinha lá, jogos futuros com Play and Wear, tinha lá o Asher. Sempre o último a saber. Assim, alguém levou uns porros nessa história aí, entendeu? Ou não perderam dinheiro, né? Ainda tem isso, assim, não sei se a Microsoft pode ter, tipo, vem cá, que história é essa aqui? A gente fica, a séria, você vai querer, a gente já não tem tanto jogo assim, você vai querer me fuder com essa, sabe? Então, assim, isso já me irritou muito. Eu já fiquei com raiva dessa plataforma por causa disso, porque por causa dela eu não consegui jogar a porra do jogo no PC. Eu tenho, no Game Pass, joguei um pouquinho no Xbox, mas, cara, eu não vou comprar o jogo pra PC, desculpa, não me excuso, eu vou comprar um negócio que eu sei que... No Xbox fica bom o jogo? Fica bom, parece que tá legal. Não, mas você comprou achando que ia sair pra PC. É, claro. É, pois é. Não, eu não comprei, não, mas você tá no Game Awards, tá no Game Pass. Finge que você assinou o Game Pass por causa disso. Fica rebondo. É, sim, mas, sabe, é foda. E aí, teve esse do Raids também, teve outros vários jogos, que teve aquele Satisfactory, que teve aquele Factory, um meio 3D, multiplayer. No que retrospecto, o Jeff provavelmente ganhou um bocado de dinheiro da Epic Games, porque foi um evento bem destaque pra Epic Games. Total, foi. Foi, foi. Tipo, um negócio que eu não tinha parado pra pensar ainda. Acho que, tipo, teve uma... Ah, é porque tá com muito dinheiro, o que eu acho que eles deveriam ter feito. Eles deveriam ter lançado, eles deveriam ter feito tipo um soft launch da plataforma, botar a plataforma no arco, começar a botar os jogos, acertar, e esperar tipo uns 6 meses, quando a plataforma tiver um pouco mais, já tiver uma biblioteca de jogos considerável, e aí sim fazer esse investimento pesado que eles fizeram nesse Game Awards. que no final fica parecendo que você tirou o doce das crianças, é isso, a galera que... Ficou meio... Ah, perdeu! Talvez eles tenham contado com o Hades meio que afogar todas as partes ruins, mas não foi profissional porque, realisticamente, não é isso que acontece. As pessoas sempre vão focar na parte ruim, não dá pra fazer um pequeno fio do lado de um monte de bote. É um jogo legal, mas não é um jogo que vai fazer todo mundo abraçar uma plataforma... Não, mas tem o LX, assim. É, pois é. Então, assim, é... Complicado. É, assim, mas, em geral, eu acho que é... É prós e contras, mas, pro lado, é bom. Eu acho interessante, assim, porque os devs no Steam, principalmente os indies, estão se fudendo muito. É. Então, se isso servir pro Steam dar uma sacudida no ano que vem, nos próximos meses, dá uma segurada uns meses pra esperar, pra não fingir que foi tão reativo... Sem contar que o Steam é uma plataforma meio preguiçosa em alguns aspectos, browser, especialmente, que é um negócio que é o mesmo desde 2003, sei lá. Se for ver, é. É tipo, eles não fazem o esforço pra melhorar a plataforma. Talvez isso dê um... É, eu acho... É, eu espero. É. Espero que façam isso, porra. Não, é aquela coisa também. Pessoal acha que é fácil ter uma plataforma de venda é uma coisa simples de fazer. Não é nem um pouco simples. Não, tudo bem. Mas 15 anos... É, sem saber. Mas não é mesmo, né? Eles mudaram coisas assim. Mudaram, mas não mudaram muito. É porque, tipo, é meio difícil de... Mas, por exemplo, outras coisas da Epic GameStory que eu li sobre, que eu dei uma pesquisada sobre isso. Por exemplo, parece que não vai ter fórum dos jogos. Putz. É, o que eu acho ruim. Eu sei que fórum do Steam é uma coisa grotesca. Mas, às vezes, é. Mas, tipo, cara, eu posso dizer que... um jogo eu resolvo procurando o fórum do Steam. Concordo. Mas é dependendo do Reddit agora. É, entendeu? Sabe? Você digita lá o nome do jogo. Você digita lá o erro que está dando. É, o meu jogo não roda em 4K porque o desenvolvedor é japonês e não botou essa merda. Porque vem do jogo... Vai achar alguém comentando... Alguém bota o command line para botar a resolução por fora. E a outra coisa que eu acho até... Mas, tudo bem. Isso no fórum ainda é uma coisa... Mas a outra é que parece que review também... A opção de você ver review do jogo vai ser... O desenvolvedor vai poder decidir. você vai poder ter ou não o review dos jogos, assim, sabe? Eu não quero que meus jogos tenham review, é isso? É, tipo... É isso, sabe? Tipo, isso me... Tipo, sabe? Porque, cara, esse nego já faz o tipo de abuso no Steam, tipo, de tipo, tirar... Tipo, listar um jogo e listar de novo só para gerar isso aí. É. Tipo, a galera vai botar review e aí? Como é que você vai saber se... E no Steam você tem um número assim... Não sei se eu posso falar se tem NDA aí cobrindo isso, mas você pode resetar o jogo, assim, relançar. Não de subir e botar de novo, acho que meio que gambiaca não contempla, mas você pode ter cinco lançamentos do jogo. Se você tem uma atualização grande, você pode fazer, lançar de novo. E aí meio que zera as reviews, assim? Não. Ah, tá. Eu acho que só se você conversar com o Steam você tirar o jogo e botar de novo. Você pode. Mas isso aí não tem que te impedir de fazer isso. É, você pode fazer não. É outro jogo. Isso não é ilegal. É, porque é outro jogo. Outro jogo. Mudei só o nome e o título, mas é outro jogo. Isso pode ser imoral, amoral, mas não é ilegal. O jogo é seu. Você tira, você bota. Você tira, bota, tira, bota. Obviamente não ia dar certo, porque do jeito que o povo é com o review de Steam eles iam cair em cima na hora. Eu me lembro que o primeiro jogo que deu merda... Não, eu me lembro o jogo que fez isso foi aquele... WarG. Eu me lembro que eles fizeram isso. Na empresa russa, eles chegaram a fazer isso três vezes diferente. Eles trocaram o nome e relançaram comigo. E os reviews? Não, os reviews... A galera, a gente não ia cair de pau, mas assim, mas era, sei lá, eles já... Devia ter alguma razão pra eles fazerem esse tipo de coisa. São russos. É, são russos, é isso. É, são russos. É, é um bom, é um bom não. Mas... E a Rocha. Esse Proposition. É, enfim, e teve um outro... O offer you can't refuse. E teve um outro caso que um cara resolveu fazer, porque assim, eles falaram que o refund na Epic Games Store por enquanto é manual. Você tem que pedir. Puta que pariu. E aí o cara falou que o cara postou lá. Um e-mail não é 100% garantido, mas assim, pelo que eu não entender, parece que é verdade. Depois vou lá no Reddit, um outro cara falou... Os caras pediram umas forções muito absurdas, tipo, ah, Qual foi a última compra que você fez na loja Você tem um monte de informação pessoal Um pouco estranho Pra pedir um refund de um jogo Essa é uma coisa que a gente imagina Que pode ser resolvida Mas eu acho que a galera também não pode Querer abraçar, é, viva Mercado, viva os desenvolvedores Até porque não é como se a Epic fosse Tipo, uma empresa maravilhosa Não, até como se a Epic Não fosse comprada Se fosse propriedade da Tencent Exatamente A gente traz uma sinergia fudida Eu tô indo contigo É Tencent, porra São Santos? Não são, caralho A Epic pode até estar segurando a onda Tipo, não, vamos botar essas vantagens aqui É Tencent de centavo, não de Santos É verdade E tem Agora, Epic Game Store é um bom nome de loja Você pode pensar, se tirar o fato que é baseado na Epic É um nome interessante de loja Por uma razão bizarra Porque encaixou Funcionou Melhor que Tencent Store Porque é loja de dez centavos Sim Poderia passar a mensagem errada, talvez Que nem o que eles querem Não, a gente quer caçar A gente queria que fosse Tencent Mas não tem como Não é viável Mas é bizarro, cara Eu acho que as práticas ruins do Epic Game Store Tem um quê de Tencent E eu acho que essa coisa Esse gancho da Epic De dar mais para os desenvolvedores É o que eles falaram Eles são ricos Eles podem se dar esse luxo E a Tencent pode se dar esse luxo Mas Eu acho que isso pode ser Iniciado, sabe? E nada garante que isso vai se manter também Eles vão manter isso para sempre Porque isso, por exemplo, é a estratégia que a Amazon usa para ganhar qualquer mercado Eles oferecem uma coisa que Por exemplo, a gente quer supermercado Porque a Amazon, hoje em dia nos Estados Unidos, literalmente Está acabando com os supermercados Também Já acabou com livrarias e lojas de apartamento comuns E agora o supermercado vai acabar também Eles oferecem uns descontos absurdos Que nenhum supermercado consegue Segurar E aí quando eles destroem o mercado Eles tiram tudo Eles ativam A Amazon faz isso Por exemplo, tinha aquele free shipping da Amazon Na Amazon Prime Free shipping para tudo que é lugar No dia seguinte e tal Eles já acabaram com quase dois Mas eu falei assim Não, foda-se, foda-se Agora vamos desativar isso E é isso Não sei como mais concorrentes Então é meio que assim Então tem que ter cuidado Tem que ser cuidadoso Com esse tipo de coisa E o que você tem jogado aí Nesses dias aí? Nada Eu estou recém saído da Comic Con Foi do caralho Foi do caralho Foi uma coisa sensacional O evento em si eu não vi Mas eu fiquei na minha bancadinha No Artzali No Artzali Começando com a galera o dia inteiro Todo dia Até um pouco de gastante Vendendo suas coisinhas também Vendendo as coisinhas Pois é Conversando com a galera Mas conversando Nada do que vendendo Mas vendendo também pra caralho Foi legal Falaram coisas incríveis do evento Que o internet não pude testemunhar Mas o evento em si é profissional A gente subiu no palco no sábado Teve um palco Creators A gente fez o UTC Não Pode Rir Lá no Teatrão Duas pessoas Mais de duas pessoas lá Mas também o Porta também teve Um painel Foi maneiro né Foi maneiro né Foi legal pra caralho Dá uma adrenalina muito foda Que eu não tinha visto ainda Aquele palco no meio né Aquele palco central ali Muito VMA aquilo ali Achei maravilhoso Muito Game Awards Muito premiação Aquele tapete hidrático Que você passa a arrela pequena Que você passa Meio show de Michael Jackson Fica no meio da galera Aí fica no meio da galera Foi pra caralho Foi pra caralho A infra da CCXP É uma coisa assim Work class total Até que agora A gente vai fazer um incolônia Na Alemanha Sim Vocês souberam disso E é do Omelete O Omelete vai fazer CCXP em colônia na Alemanha No futuro próximo E vão bater de frente E vão ganhar Das Comic Cons de fato De San Diego e Nova York Daqui a pouco E sabe uma coisa Que eu achei interessante Sobre isso A organização Que até Eu li isso na notícia Eu até trazia Agora você me lembrou disso Você falou A organização Que vai Lá da Alemanha Que vai fazer junto com ele A CCXP É a mesma organização Que faz a Gamescom Olha que coisa interessante Cacete Moleque Se eles trazem a Gamescom Para o Brasil Moleque Érico Pô Érico É Isso aí eu vi Érico Faz essa moralzinha Faz essa moralzinha Que vai ser maneiro Digamos assim Que ia mexer Ia mexer Com o status quo Com o status quo Dos eventos Adoro A Gamescom Pode sofrer mudanças A gente não sabe né Não A Gamescom pode ser Que ainda viria Sua própria coisa Uma porra Se trazer a Gamescom Para o Brasil Junto com a CCXP É dar uma Moleque É dar uma mexida Que o mercado Ia estar precisando Sem entrar em Cara não precisa nem ir longe A própria GamesXP Se ela quiser É sim É porque assim É porque é Globo e Medina Junto com a Omelete Se eles quiserem Fazer Algo mais com a GamesXP Em vez de virar A Disney dos games A proposta da GamesXP É meio diferente É outra coisa É o parque É o parque Mas se eles quiserem Deixar de ser só o parque Moleque Moleque Dava pra mexer Ai salivando aqui Desculpa Eu acho que ia ser bom Eu acho que ia ser maneiro Porra Ia ser do caralho Eu acho que a indústria de games Aqui no Brasil Precisa dar uma sacudida Assim nesse sentido Tirar um pouco De a poeira Vai ser maneiro Eu vislumbrando E pra Colônia E vocês querendo Que venha pra cá É porra Vai até se vocês pelarem Com um bagulho de game Foda Na Alemanha Não conheço a Alemanha Irmão Vai pra Alemanha Campeão Na Colônia tem a Gamescom Que é a maior evento De jogos do mundo É Obrigado É só isso Porra E parceria com esses caras Puta que pariu Vai pra Alemanha Não é uma porra Com desculpa de games Não é Vai pra Alemanha Também Estou falando pra mim Não campeão Estou falando Meu povo brasileiro O meu Brasil Brasileiro Eu vou ter que viajar Eu vou ter que viajar não Você acha que o youtuber Tem dinheiro pra ir pra Alemanha Eu não tenho não Se me levar Eu não tenho dinheiro não Cara Tem coisa que o youtuber Não dá dinheiro não Cara Eu acho que o youtuber Dá dinheiro Cara Não dá não Tá foda mesmo É Que ideia É Mas então Eu tô jogando Tô jogando Monster Boy Que tipo Porra Que inveja Eu tenho que pegar Monster Boy É Monster Boy Que tipo Pra quem não sabe É uma É uma É uma Continuação espiritual Do Wonder Boy Feito pelo criador Do Wonder Boy É Foi feito Num estúdio francês Mas com consultoria Muito forte Dos criadores do Wonder Boy E não só consultoria Por exemplo A trilha sonora Do jogo É feita Cara Eu tava vendo Foi até o O que faz o Digital Founder John John Leinman É Tipo assim Caraca Eles pegaram Só os compositores clássicos Do De vários jogos Da época Cara Até Até Yuzu Koshiro Velho Tomava no cu Cara Tem uns caras Muito foda A trilha sonora Fiquei de cara Tinha uns caras Do Wonder Boy E uns caras Falando novo Clássicos De outros jogos Mas É Absurdo Motor Sakuraba Velho Motor Sakuraba Tá no Motor Sakuraba Velho E Yuzu Koshiro Porra Caralho Os nomes assim Se eu lembrar mais Tu vai falar Caralho Motor Sakuraba Eu nunca vi Fazer nada Além de RPG Exatamente Por isso De cair o cu Da bunda A trilha sonora Incrível Não E assim Cara Eu nunca vi um jogo Que me faz sorrir Cada tela do jogo Me faz Me faz ficar muito feliz De olhar Assim Cada sprite Do jogo É feito Tem Tem um bicho Que é tipo Sei lá Uma cebola Que ela fica dormindo Aí pra você acordar ela Você tem que Tem que jogar veneno Na cara nela Ela fica puta e morre Caralho Essa cebola Tem mais personalidade Que todo jogo Do Fallout 76 Alguém falou Alguém falou isso No chat Assim Mas é tipo isso Sabe Cara Cada sprite Tu vê que o cara Fez com tanto carinho Cada coisa Cada coisa ali Caralho E assim E é um jogo Que ele assim Ele É porque o Wonderboy Ele é um jogo Um pouco estranho Porque ele Ele não chega a ser Um Metroidvania Ele meio que é Ele é Mas assim Mas ele não Ainda não Ele não tem Ele não tem Todos os É Não tem aquele Esse até tem Por exemplo Tem o mapa Com a porcentagem Que você vê Mas se você jogar Os Wonderboys Mais antigos Eles ainda não tem Aquela Eles Não te dão o mapa O mundo é Metroidvania Mas não tem o mapa É Então as coisas É Entendeu E ele tem uma ênfase maior De RPG De comprar item E tal É Então Nesse jogo Tem tudo isso Só que assim Você começa a jogar Ele parece ser um jogo De plataforma simples Assim Entendeu Mas aí Cada quebra-cabeça Que tem Cada tela Assim Sabe É simples Mas ao mesmo tempo Não é simples E te faz se sentir Muito esperto Quando você Quando você Resolve Resolve Cada coisa Assim Sabe Tipo E é Cara É maravilhoso A tradução em português Tá incrível Do jogo Caralho Contendo essa tradição Cara Que é uma coisa Que eu acho Impressionante Como as traduções Indies São melhores Que as tipo Sim É bizarro São porque Não tem aquela coisa De ficar espolhando Mil coisas A pessoa só Manda Manda Com formação Direitinho Para você Para entender Contexto Óbvio que fica melhor O indie fica melhor Para o tipo E por isso Não Assim Outro jogo Que eu estou jogando Também Que tem a tradução Muito boa Eu vou desde Aquele mutante Year's Hero Também A tradução Tem Eu estou jogando Ele no Grimpeza Então A tradução Muito foda Em português Também Do jogo Aí eu sempre lembro Não sei se você estava aqui Quando eu falei Voltando ao Fallout 76 Fallout 76 É o saco de pancada Do ano Não tem Que o Fallout 76 Eu tenho Um cogumelo Que em inglês Se chama Fire Cap Que eles traduziram Que eles traduziram Para chapéu de bombeiro E aí Eu peguei o negócio E eu fiquei Puto Que porra Caralho Eu quero equipar Esse chapéu de bombeiro Já é o oitavo Que eu pego Eu quero Eu quero Que uma personagem Vista Com chapéu de bombeiro É isso Sério Cara Eu não sei nem Se eu dá Para defender Falar de coisa boa A tradução Da Celeste Foi feita Foi revisada Acho que traduziu E revisou também A própria Amora Que fez a arte Eles que fizeram A mini boss Que fizeram A Amora E ficou foda A tradução ficou maneira Porque eles fizeram A história junto Então Celeste tem a benção De ser a melhor tradução Possível de Celeste Porque foi feita Com os caras Que fizeram também E é maravilhosa A tradução Português de Celeste 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 é uma plataforma Masocor Não O enredo vai crescendo E cresce E você poder ver Quanto um português Acompanha E cresce junto Bonito Fica foda Pungente Fica forte Cara É maravilhoso Para caralho Eu acho que sim Eu acho que Os nomeadores independentes Eles dão importância Também para a localização Dos jogos Eu acho Que eu acho Que talvez Os jogos grandes Eles É até dão Publish Mas eles Tentam resolver Com dinheiro Às vezes Uma coisa Que se resolve Com dinheiro É verdade Também Porque isso que eu falei Que por medo de spoiler De vazar Então eles botam Uma estrutura gigantesca De segurar Assim Botar a frase Assim Avuso sem contexto Para não dar spoiler Para não vazar O enredo E o jogo indie Não tem estrutura Para isso Aí que está Onde a falta de dinheiro Ajuda na verdade Pois é Porque eu acho Que às vezes Um jogo grande Tem aquela coisa Ele terceiriza Uma empresa Para procurar a localização Que essa empresa Vai terceirizar Até chegar Até quando chega Na mão do tradutor Ninguém já tem Menor ideia Do que está fazendo No indie também Terceiriza muito Mas é menos etapas É menos democracia É terceirizado Exatamente Não tem essa Obviamente é terceirizado Porque pô Não tinha ninguém Que sabia falar português Mas assim Ele deve ir direto Com quem tradua Por exemplo O Abradinho Foi traduzido Para o pessoal De jogabilidade O Return to É sério Que maneiro Quem nos jogou Cara Eu acho que foi o André Não sei agora Caralho Que maneiro Velho Na tradução Que foda Cara isso é muito maneiro É Eles procuram gente Que tá Assim sabe Você sabe que tipo Cara Não sei se eu Assim Cara O esforço Que eles devem ter colocado Para aquilo Sabe Porque as pessoas Realmente se importam Em jogar um jogo Bem traduzido Entendeu Então isso Já pesa demais Assim sabe Enfim Mas é maravilhoso O Wonder Boy Pra mim Tipo É um jogo Que ele entrou Na lista Dos jogos Dos jogos Favoritos O Wonder Boy O Wonder Boy O Wonder Boy Eu joguei enorme Tipo Eu joguei bastante Ele Eu olhei no mapa Eu tava com 33% Do mapa Concluído E ele vai ficando Cada vez mais complexo Mas assim É um pouco É sutil Assim Você vai descobrindo As formas novas E tal E aí É tudo muito Você começa Primeiro Você se achou Um pouco Porque não tem Muita habilidade Depois você Aí depois você Vem uma cobra E aí você Descobre que essa cobra Tem a habilidade De quebrar De quebrar a parede Eles vão adicionando As habilidades De cada É muito bom Muito bom Maravilhoso E tem uma abertura Incrível Que parece uma abertura Que é uma abertura animada Como se fosse um anime Parece um anime Dos anos 90 Caralho Parece uma versão Traduzida em inglês De um anime Dos anos 90 Tem até a versão japonesa É o estúdio francês Você tá ligado Que é? O estúdio é francês Sim, sim Mas eu tô falando que parece Sim, mas sim É, parece muito assim Uma animação É que francês tem essa coisa Muito próxima do anime Eles tem um estilo Deles que remete muito ao anime São os poucos povos Que conseguem fazer Estilo de anime Sem ser É, o pessoal parece muito Que lembra a abertura de Fly Por exemplo Porra, parece Me lhe ver essa abertura É, é tipo isso É incrível Mas é Tinha deixou ter tocado Aquela música No Game Awards Melhor muita música que tocou Tipo aquela O Devil May Cry Não lheito Mas é meio chata Aquela música Qual é o Devil May Cry? A Devil Trigger Que toca um milhão de vezes Só toca essa música no jogo Todo combate Eu não entendo muito Mas cara, o Devil May Cry sempre foi isso Devil May Cry também Eu tenho a música de merda E é sempre a mesma música o tempo inteiro Tipo Mas a mulher tá muito feliz Podia ser uma banda pequena, né Imagino Que toca aqui Eles estavam bem felizes Tocando no Game Awards Estavam bem empolgados Estavam bem empolgados Você tava jogando quente também, né Eu joguei um pouquinho de quente só Que é um... Tá ligado nesse jogo? É um jogo Um jogo muito louco Que tá sendo desenvolvido há, sei lá Dois anos E... Caralho É um jogo que ele meio que Cara, é até difícil de explicar O jogo é japonês? Não, não O ocidental com temática É um ocidental do PC Ele é como se fosse Meio que um Mountain Blade Ou... Caralho Ou um modo história do Warford O pessoal comparou muito Com o modo de adventure do Warford Você cria... É, que você cria um personagem Num mundo É... O mundo é enorme Gigantesco Parece que o nego falou Que é o tamanho de Daggerfall Caralho Que é um dos maiores Mães abertos até hoje É Ainda é Caralho E é assim E é um negócio Que não tem nenhum objetivo Claro Ele é tipo Uma simulação Daquele mundo E você Aí você cria um cenário Inicial Você tipo Ah, eu sou Eu tô sendo Você tem uns 15 cenários Iniciais Tem um que tipo Que eu joguei Que é tipo A gente tá sendo atacado Por canibais Aí tipo Aí tem o combate Você acha que você deve Perder quase sempre No combate Aí você fica preso Numa gaiola E você tem que tentar escapar E se arrastar E é tudo simulado Em... É tudo gerado Tudo que acontece no jogo É baseado em... Qual é o nome daquilo? É... Centralmente É... Caralho É quase um Doar Fortress Doar essa porra Caralho E assim O jogo é Foda E é muito louco As coisas que você consegue fazer no jogo Ele joga de forma Ele é bem simples de jogar Ele joga como se fosse um RTS Você meio que clica no lugar Escolhe o que você vai fazer E aí tipo Você desenvolveu as habilidades Sem ficar repetindo as coisas Você fica correndo Vai aumentando o seu atletismo e tal Mas eu não joguei muito do jogo não Mas parece uma coisa Cara Parece uma experiência interessante Quente É quente NSHI Caralho Procurar Acho que 45 Não é muito caro não Não, não É 30 e poucos reais Caralho E o outro jogo que eu tô jogando Também é o Mutante Year Zero Sim Porra Cara, esse aí eu achei maneiro A ideia dele é maravilhosa E ele é o mais próximo Ironicamente Do que te tem De um Shine Force Porque o Shine Force Era um jogo de batalha tática Assim Mas com um mundo aberto Pra você andar A explorar E com homens animais Também Com homens animais Também tinha isso É verdade Exatamente Eu achei isso maravilhoso Cara Eu vi você jogando No stream do Twitch TV Na canal tutorial Tá no Game Pass O jogo também Pois é Tá no Game Pass Vou pegar também Pra jogar Eu tô jogando no Game Pass Tá bom A versão tá ótima Cara Eu achei bem interessante A maneira como ele integra O seu ano em tempo real Mas aí você consegue entrar No combate turn-based De uma forma muito Suave Ele não entendia a minúcia De como é que funciona Mas cara Bem interessante isso Gostei disso É ele meio que ele tenta resolver Aquela questão Que quem jogou Especialmente o primeiro X-Con que tinha Que os combates Sempre Sempre tinha aquele turno Que você não tinha controle Do que acontecia Que os aliens se escondiam Então E era uma coisa Que quem jogou o X-Con antigo Sentia falta Que era poder Armar emboscada Então nesse jogo Ele é todo baseado nisso E poder armar emboscada Só depois ter o É Intentar ativar Tem um cara separado Aí você mata aquele cara Que fica separado E vira um stealth em turno Você morreu pra caralho É porque nesse você Você meio que é invasor Não é No outro é um polimismo É Mas tem alguns problemas Do jogo Que me colocaram Porque assim Os inimigos Eles tem níveis Porque é uma coisa Um pouco estranho O jogo de RPG Tático Dependendo Mas o jogo indica 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 Só que assim O que acontece Que os inimigos Vão ganhando um nível Vão ganhando muito HP Muito HP mesmo Até que chega num nível Que eles tem um HP Tipo muito alto Assim sabe E aí tipo Tem que fugir deles Ou é só Você pode fugir Você pode evitar Alguns confrontos Mas no final das contas Ele até sujeita Uma parte Na primeira hora Que é assim Ah tem certas batalhas Que você não é obrigado A fazer Mas você também Quer ganhar experiência Então você depois volta Acaba querendo limpar A porra toda Sim Mas é Mas como então Como os inimigos Têm nível Eles vão ganhando muito HP E chega uma hora Que fica Meio difícil De tirar o HP Eu tive que depois Eu meio que Fazer um build Pra tentar matar O inimigo muito rápido Pra gente conseguir usar As habilidades Pra conseguir usar Esse turno de stealth Que é muito importante Você tentar matar os caras Sem ser visto Tem algumas armas Que são silenciadas Então você pode atirar De perto Mas é legal É um jogo legal Muito bonito O jogo Curitivo Resolve É baseado O Salto O Salto Espirou um pouquinho Sobre isso É um jogo É um RPG Não é? É um RPG Que depois Acabou virando Um jogo Estabuleiro Que são feitos Por duas empresas De frente Um jogo Estabuleiro RPG de mesa E agora Mesma empresa O dono das duas coisas Estou tentando juntar Mas é Bem maneiro E é muito bem Descrito E muito bem Desculado Pois é O visto Bem maneiro Procurido Os personagens são legais Os personagens são legais Então é um ótimo jogo também Primeiro Você está jogando primeiro Você está jogando primeiro No Hitman 2 Que você pode jogar de graça Você é maneiro Cara Você tem que ter tido É eu tinha um um Eu não tenho dois Mas eu posso jogar Agora responde a dúvida Que ficou em aberto Na edição anterior então Que te deixou essa dúvida Em aberto No pause A última que eu ouvi Já tem um tempinho Estou sumido Desculpa Ou então Desculpa por ter voltado Tem galera que ver Tem aquele negócio De picture in picture Nas missões do 1 Jogando no 2 Tem isso Picture in picture É porque Quando a tela aparece por fora Assim em cima da câmera Outra tela Contando que Ah quando acontece alguma coisa Sim A galera tem Você tinha jeito Que não tinha É não lembro Não Se encontra um corpo Por exemplo Não é que você achava Que não tinha Cara não sei se tem não Não sei se Eu não lembro desse diálogo Desculpa Não Desculpa Tá Acho que todo Hitman tem Desde do Blood Money De mostrar um pipzinho Eu acho que sim Eu me lembro que tinha isso No primeiro Sim E tinha funções também Que não é Quem que falou que não tinha Eu estou alucinando Que eu conversei com você Foi com o Cônico Eu conversei Você conversou com outra pessoa Não foi comigo Meu Deus Ficou gaga Ficou gaga Ficou gaga Chegou Chegou A idade chegou A idade chegou Nesse momento Acabou de se presenciar É engraçado que isso é um negócio De qualidade de vida Que acho que se saísse Ia dificultar muito E o jogo só está ficando Mais fácil Mas não tem coisas Que no 1 não tinha Que o 2 tem também Que o negócio de crowd blending Que nem o Assassin's Creed O 2 tem isso É e o 1 não tinha Talvez o 1 não tivesse É Eu acho que tinha sim É As mudanças Você está falando assim Se mudou Mecânica dá mais Pro Hitman Do 1 pro 2 Se você poder usar isso no 1 Cara eu acho que em termos de mecânica Não Eles tiveram upgrade bastante No visual gráfico Ah não, visual sim Mas isso é mecânica Eu acho que não Eu acho que até porque Não mudou muita coisa A real O que teve no 2 E não tem no 1 É o negócio de você poder Se esconder na gama Não tinha isso No começo Pelo menos Que é uma missão estranha Pequena Você consegue jogar Pelo menos a primeira missão Eu joguei até a segunda missão Que é de Paris Não, eu estou falando Do 2 A primeira missão é de graça Ah não sei Estou fazendo a missão De novo Mas eu acho que pode sim Acho que ele está liberado lá Mas eu não sabia Se você não precisa nem comprar o 2 Não, não precisa O Salsa que me avisou E eu estava fazendo o stream Já no Hitman 1 Aí eu tive que baixar depois Para jogar de novo Pô, maneiro isso Legal Não é maneiro isso Poder jogar no End de novo Cara Foi um gesto De boa vontade Muito 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 Está ótimo Já estou gaga aqui Estou definido Eu estou alucinando aqui Cara Como me matou Cara Eu estou delirando Vendo coisas Que eu não Você viu Sônica Um cachorro entrar aqui O doutor deu tchau Para um cachorro mesmo Ou eu alucinei Ele deu tchau Para um cachorro Ah, deu tchau Para um cachorro mesmo Ah, tá Então isso eu estou bem Valeu Esse foi o Pause Muito obrigado Espero que tenham gostado Valeu Beijo às crianças Tchau